A Universidade da Cultura é livre, mas livre da caretice, livre da hierarquia, livre do engessamento. É o lab, tudo é lab, é o laboratório mesmo da vida. Comportamento, comportamento afetivo, comportamento sexual, comportamento econômico. Acho que a ideia de um congresso em fluxo, claro que eu acho que fora do texto já é isso. Colocando como um laboratório mesmo de uma coisa muito mais ampla, desse capitalismo cognitivo, desses ambientes afetivos. A ideia do futuro é uma ideia antiga, a gente está no presente, com os dois pés no presente. E eu acho que a Universidade da Cultura Livre pode ser um desses aceleradores do futuro. Conceituar, visualizar isso, experimentar isso, enfim, apresentar isso ao mundo. Pode vir comigo, pode vir. Tchau, tchau.